Oh, deixa eu ver, deixa eu ver, tá inteiro, bom dia! Bom dia! É hora de mais uma grande atração hoje! Papai Papodo, nós estamos a ter uma brincadeira gostosa! É hora, sabe de quê? De uma grande atração cocô corrida! E aí, Papai Papodo? Sobre a vigilância da galinha azul, contamos 14 ovos! Vitória da Equipe H!